Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórteres no Palo Norte. Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar diretamente do Palo Norte, depois de uma viagem muito comprida desde Sintras. Está muito frio, a neve é branquinha, o turno do Pai Natal acabou de levantar voo para levar os presentes às crianças. E aqui comigo tenho uma criança muito bonita que se chama... Mafalda. Mafalda. Qual é a coisa que tu mais gostas no Natal? Os presentes. Os presentes? E que presente é que tu pediste hoje? Um castelo. Um castelo. Um castelo pequenino ou um castelo grande? Grande. Boa! Vamos ver então se a Mafalda vai ter um castelo grande neste Natal. Daqui é tudo. Bruno Pinho. Mafalda. Pinha. Pinho. E vamos agora chamar... Não, não temos tempo para mais. Bom, até à próxima.